Olá pessoal, olha, uma das questões mais relevantes para que hajam grandes negócios no comércio exterior é a questão da confiança. Como gerar confiança e também ter confiança nos fornecedores, nos parceiros, tá? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Se você já acompanha nosso canal, muito obrigado, já dá teu like, tá? Deixa teu comentário aqui embaixo, fala das tuas demandas. Se você está chegando aqui agora, aproveite e se inscreva, tá? Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior. Foi criado com a única intenção, ajudar você a se desenvolver tanto na exportação como também na importação. Aqui você encontra mais de 600 vídeos gratuitos para te ajudar, além dos cursos que a nossa academia tem. os cursos para a formação de profissionais. O link está aqui para você conhecer o nosso website, aceleraxport.com. Lá você pode comprar os nossos cursos e participar das nossas mentorias. Faça isso. O vídeo de hoje, como eu falei no início, sobre confiança. Como criar confiança. E nós vamos utilizar um livro muito bom para nos dar suporte, que é a velocidade da confiança, tá? O elemento que faz toda a diferença, que foi escrito pelo escritor Stephen M. R. Covey e que você pode encontrar o link aqui embaixo desse maravilhoso livro para você adquirir. Não esqueça de deixar seu like e o seu comentário no final desse vídeo, tá bom? Logo após a vinheta, fique com esse conteúdo gratuito, imperdível. Fica no vídeo, até o final. Bom, pessoal, sem perder tempo, vamos direto ao conteúdo. Como eu falei na introdução desse vídeo, nós vamos falar de como criar um ambiente de confiança, tá? Nos negócios internacionais. Esse é o tema que você vai assistir a partir de agora. E, mais uma vez, eu indico que você compra esse livro aqui. A Velocidade da Confiança, o elemento que faz toda a diferença, tá? É um livro que você encontra na Editora Campus, mas o link está aqui embaixo do campo de comentários. Você já vai direto para o site da Amazon e eles entregam na sua casa. Vale a pena você comprar esse livro, porque já vamos começar desmistificando o assunto. Confiança não se aprende. Sim, se aprende. Esse livro mostra, tá? Como criar ambientes de confiança, tá certo? Outra coisa, se perder o processo da confiança não dá mais para restaurar. Também dá. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, tá certo? Usando os conceitos do livro e a nossa experiência de mais de 30 anos no comércio exterior, nós vamos falar agora sobre confiança. Então, primeiro, ó, são seis dimensões que a confiança, ela precisa ter. Seis dimensões. A primeira dimensão é a dimensão da credibilidade, tá? Você precisa ter credibilidade e também você precisa ser uma pessoa que os outros têm um sentimento de credibilidade, mas também você precisa ter esse sentimento em relação aos seus fornecedores, seus parceiros. Credibilidade é fundamental. Como a gente consegue isso? Primeiro, coerência das atitudes. Se você fala que vai fazer algo e faz diferente, você já tá perdendo a credibilidade. Então, procurar ter coerência, né? Coerência nas atitudes. Quando prometer algo, cumpra. E se não tem certeza que pode cumprir algo, não prometa. É algo simples assim, básico, tá? Segundo, tá? Respeito à agenda e aos compromissos. Isso é fundamental, tá? Se você promete que vai entregar algo na próxima semana ou hoje ou amanhã, cumpra. Pense muito bem nisso, porque isso cria credibilidade. Terceiro aspecto, capacitação e relevância. Você precisa realmente estar preparado, estudar. Por isso que nós temos os cursos aqui na nossa academia, Celerexport.com, pra você se capacitar. A gente fica várias e várias horas, além dos vídeos EAD que nós temos, as nossas mentorias vão passar pra você exemplos e práticas, exercícios pra você ter esse conhecimento, a capacitação, para que você se torne alguém relevante perante o seu cliente, tá certo? E perante seus fornecedores também. Seus fornecedores precisam entender que você conhece o assunto que você tá trabalhando, seja na exportação ou na importação. Resultados barra realizações, tá certo? Aquilo que você promete entregar pro seu cliente tem que gerar resultado. Se aquilo for ter problema de qualidade, se aquilo for ter prejuízo, você vai perder o quê? A credibilidade, tá certo? E a realização é a experiência. Eu, por exemplo, sempre divulgo que nós já realizamos, tá? Na nossa empresa, AtenaTrading.com.br, mais de 35 países. Nós já realizamos negócio em mais de 35 países. Isso é realização, isso é credibilidade. É por isso que você pode confiar na experiência que nós temos, tá certo? Outro detalhe, tá? Que vem aqui a segunda dimensão. Comportamento nos relacionamentos. Tem uma lista aqui no livro, ele fala uma lista de 13, tá? É comportamentos pra ter um melhor relacionamento. E eu vou citar pra você. Primeiro, fale francamente, demonstre respeito, seja transparente, corrija os erros que você cometeu, seja leal, tá certo? Procure ser leal e leal tanto nos problemas como nos lucros, tá? Lealdade. Gere resultados. Aperfeiçoamento. Procure melhorar sempre, tá certo? A melhoria deve ser contínua. Resiliência pra resolver os problemas que acontecem. Esclarece expectativas. Seja responsável. Cumpra seus compromissos. Escute primeiro. Tenha escuta ativa. Isso é bem difícil de fazer. Cumpra suas promessas e, principalmente, confie nos outros. É reciprocidade. Você quer que confie em você, mas procure confiar nos outros. Agora, se acontecer um problema e for quebrada a confiança, por parte de quem quer que seja, aí você vai rever a confiança que você depositou. Mas primeiro você deve depositar confiança, tá certo? Então, com esses comportamentos, tá certo? Você cria o quê? Bons relacionamentos. Relacionamentos confiáveis. Depois, tá? Você precisa também ter confiança na empresa. Tanto na empresa, tá? Que você representa, que no caso, ou é a indústria que você trabalha ou a que você representa, seja a que no Brasil ou fora, tá certo? Você precisa confiar. Então, pra confiar, você precisa o quê? Conhecer. Se você não conhece a empresa que você representa ou que você trabalha, como que você vai poder confiar? Mas precisa confiar. Porque como é que você vai passar pro seu cliente algo se você não confia? Na própria voz é percebido a falta de confiança que você tem. E na hesitação, o cliente não compra e não começa, tá certo? Então, aprenda isso aí. Quarta dimensão, tá? Quarta dimensão. Vou até corrigir. Terceira, quarta, quinta e sexta dimensão, tá? Então, vamos falar agora confiança no mercado. Empreendedorismo, seja no mercado doméstico ou no internacional, depende de muitos fatores, tá? E você precisa correr riscos calculados. Agora, se você não confia no mercado e não tem uma expectativa positiva, como que você vai passar isso pra frente? Não há formas. Então, você precisa ter uma visão otimista para que gere confiança de ambas as partes, tá certo? Porque o fornecedor também não quer continuar fornecendo para um mercado que não vai crescer, que não vai. Agora, tudo isso tem que ter dados, tem que ter indicadores, números, pra que isso possa ser confiável. Você não pode confiar cegamente. Você precisa ver as tendências. Logo, precisa muito estudo. Então, a confiança no mercado depende de você estudar o mercado. E informações, dados, você tem hoje o Google, que é uma infinidade de informação e atualizada. Pesquise, veja as redes sociais, diversas plataformas para buscar informações relevantes sobre o mercado. Quinto aspecto, tá? Quinta dimensão. Confiança nos parceiros, nos fornecedores. Em alguns casos, as empresas que têm acionistas, você precisa também confiar nesses acionistas. Então, é confiar na rede de contatos que entrega o serviço ao produto. Sem essa confiança também não dá. Por quê? Você pode confiar na sua empresa, mas e os seus fornecedores? Você tem que ter padrões de qualidade pra tudo isso aí. Tá certo, pessoal? E por último, pra gente fechar as questões da confiança, tá? Você precisa ter confiança no ambiente regulatório, tá? No ambiente regulador. Que, em última instância, é o quê? Você precisa confiar no Estado e no governo. Aqui no Brasil, nós temos sempre um problema muito grande sobre isso. Mas existem países, tá certo? Como os países da África, alguns países asiáticos, tá certo? Os países considerados primeiro mundo é onde o nível de confiança é muito alto. Veja, quando os Estados Unidos aumentam o nível de juros que eles pagam, tá? E o anual não chega a 2%, veja que o Brasil tem que dar 13%. Se os Estados Unidos oferecer juros anuais para as aplicações de 4%, metade do capital do mundo vai pra lá. Por quê? É porque eles falam inglês? Não. É porque se confia naquele ambiente regulador. Então, precisamos construir aqui. E isso depende não só do próprio governo, mas depende de todos nós termos essa consciência. É assim que se cria confiança. E o comércio exterior não é diferente. No próximo vídeo, eu vou procurar, inclusive, estender mais o assunto, tá? E, sobretudo, na questão da capacitação, o que você precisa conhecer, pra esse vídeo não ficar longo, tá? Vou terminá-lo aqui. Para que você passe confiança, tanto pros seus clientes, como pros seus fornecedores. Sobre os conhecimentos que você precisa ter no comércio exterior, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá teu like. Não esquece de comprar esse livro. O link tá aqui embaixo, tá? Pra você entender mais sobre confiança. E a gente se encontra na próxima semana, sempre com conteúdo relevante. Pra ajudar você que quer exportar ou importar. E não importa se você é um estudante e quer se tornar um profissional. Se você já é um profissional e quer melhorar o seu conhecimento. Se você é um empresário ou empresária. Ou se você é um gestor público, tá? Você, de repente, é um secretário de desenvolvimento econômico. Quer desenvolver a sua cidade. Conte conosco. Celerexport.com, tá? Contato. Celerexport.com é o nosso e-mail, tá certo? Interaja conosco. Acompanhe nossas redes sociais. E nos vemos na próxima semana. Um abraço. Sucesso a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho